iPhone ou Xiaomi? Eu tô gravando de um Xiaomi Mas nada contra quem gosta de iPhone, hein? Gosta é igual... Cada um tem o seu Mas vamos ver uns memes aqui, ó Se liga Qual a moral? iPhone vs Xiaomi Tem como emprestar essa bateria? Caralho, velho! O cara tá com uma porra de uma zeta, velho Uma bateria Tem que ligar o carro ali, velho? Que descarregou? Não, velho, porque aqui é iPhone, velho Eu tô conectado aqui Se eu desconectar aqui, vai descarregar meu telefone Ô, velho, valeu E agora, velho? Descarregou Caralho, velho Os caras pegam no pé, velho Ô, Xiaomi Pô, velho, na moral Dá uma carga aqui no carro O carro não quer pegar? Vai, Rico Não, velho Pegou demais, velho Os caras zoam a bateria do iPhone E agora Faz a do Xiaomi Carregando a bateria do carro, velho Caralho, que criativo Foi, valeu Ó, meu irmão Obrigado aí, mano Obrigado aí, mano Caralho, esse vídeo eu gostei, velho Na moral Ah, é bem criativo iPhone, velho O negócio é o seguinte Eu comprei um Xiaomi, velho Todo mundo fala que a câmera do Xiaomi Barra a câmera do iPhone Não sei o que Então eu vou fazer os testes agora Eu comprei um Xiaomi Vamos fazer o teste agora Então, galera Essa aqui É a câmera do iPhone, ó Câmera do iPhone Ah, lá vem zoação, velho Quer ver Esse iPhone lover Certeza E dizem que A câmera do Xiaomi Barra do iPhone, né Então eu vou fazer o teste aqui agora E vamos ver o que vai dar Essa aqui é do iPhone Vou mostrar o Xiaomi Pra vocês agora Então, quando a história Ele veio Essa é a câmera do Xiaomi Tá vendo? Bem nítida ela, né É, ele não tem mais o que falar, não É isso No e-mail E assim Caralho, velho O vídeo do cara estourou meus ouvidos, velho Eu sabia que vinha coisa por aí, velho Lembora, velho Esse iPhone lover, velho Cara, estourou meus ouvidos, velho O áudio Ah, aí zoou legal E eu também de você? E eu também de você Arre, 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 arre Arre, arre, arre Eu não vou, eu não vou Os caras fizeram a montagem, velho Da treta do zé Arre, arre, arre Arre, arre, arre Você é o oceão 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 Bate em mim Bate, bate Você é o oceão Bate, você já bateu de... Bate, você é o oceão Caralho, Samsung tentando separar a briga ali, velho Do iPhone, contando com o iPhone Que o Motorola só observando E eu também, eu também Ai, ai, velho E meu pai que queria trocar o IPHONI por um Xiaomi Foi me perguntar se era bom Se era bom Trocar um iPhone por um Xiaomi Carissa, eu tô trocando meu iPhone nesse xauauau aí, ó Xauauau, velho É bom esse celular aí? Só fala que isso é bom ou não Que aí eu vou trocar agora Porque esse iPhone aqui só vive na tomada E eu não sei mexer nele Toda hora tem que estar perguntando tu Vê aí Só se o xauauau aí é bom Xauauau, velho Essa foi boa Xauauau, velho O cara não aguenta mais ter... Recarregar o iPhone Que ia trocar pro xauauau E meu pai que queria trocar... Ai, ai, velho Vamos ver de novo, na moral Meu iPhone nesse xauauau aí Xauauauau É bom esse celular aí? Só fala que isso é bom ou não Que aí eu vou trocar agora Porque esse iPhone aqui só vive na tomada E eu não sei, né? Toda hora tem que estar perguntando tu Vê aí Só se o xauauau aí é bom Xauauauau Que tá parecendo quando a gente é criança Que troca os... 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 Os brinquedos com os meninos, velho Que troca o iPhone no xauauau Xauauauau Essa foi boa Ah, obrigada pelo toque, Lucinda A coisa que eu mais prezo na vida É conselho de mendigo Ah, obrigada... Ah, é... o cara é iPhone lover também, ó Eu na festa me perguntando Como essa... Ó, chamo Proba Yara Tem... Tem coragem de... De comprar iPhone Sendo que Xiaomi é muito melhor e mais barato Jesus Você gostou? Sim Obrigada Obrigada Usuário de Android Mandando foto da atividade Não é AD, velho Ai, homem Eu acho que é o 10 Ou o 9T 9, não sei Quer ver? Lá vem zoação com o iPhone Quer ver? Hahahaha Desse jeito, velho Ai, ai Os caras pegam no pé demais Quem tem iPhone, velho Zoando que tem iPhone Sempre quer exibir a maçãzinha Ai, ai Caralho, velho Ixi, vai dar direitos autorais do vídeo Mas... Eu quando minha mãe me leva Vou comprar o meu chaião, velho Caralho, velho Como o cara faz isso com o pescoço? Eita porra Que isso, velho Caralho, como que faz isso com o pescoço, velho Não dá não, moço Não, velho Não dá... Caralho, velho Nunca vi isso, não Caralho, velho Rapaz Não dá pra virar o pescoço não, ó Assim, e depois vira assim Não dá não, velho Não gira não Caralho, tem cartilagem Não tem osso não, velho Que bizarro Beleza, eu respeito o seu posicionamento Mas eu acho que é um posicionamento burro Ele já mandou na lata já, velho Mandou na lata Sem... Lá vem mesmo Lá vem mesmo Senão que alimenta a porrada Seja forte Não deixa esse espírito de androide te dominar Androide o quê? O nosso sistema não é androide É MIUI Exclusivo Se por emoção Fã de pastel de flango Mas Fado entenda O design é arrojado Moderno do século 2030 Eu sei, meu filho Ser telefone é bom Mas não precisa falar isso de 5 em 5 minutos, não Tá bom, eu vou parar então Pronto Parei Xiaomi é vinda Sai demônio Larga esse corpo, pai Não Sai abacadraba Ui Padre Caralho, velho Os caras tão criativos demais, velho O dono de Xiaomi tá igual o dono de iPhone, velho Então, dono de iPhone se mostra, né? Onde tá, arranca o celular do bolso E ó, já mostra o Amazonzona, né, velho? Agora, dono de Xiaomi, velho É mais chato ainda que eles ficam falando Toda hora que tem Xiaomi Falando das características do Xiaomi Fica toda hora Ai, ai Pessoas que tem iPhone quando tocam em público Lá vem, velho Bota aí baixar a música aqui, velho Igual que eu falei, ó Ah, velho Escandaloso Quis falar que o celular é escandaloso, né? Mas esse toque é do Motorola, né, velho? Do Xiaomi É discreto Eu acho que esse toque é do Motorola Mas eu entendi a mensagem que ele quis passar Bora pra mais um aqui Que foi, peraí Quando você compra um iPhone no preço de Xiaomi, ó Essa porra, velho Android on Cala no golpe do LX Esse aí, ó Ai, tá ligado Caralho, velho Tem que ficar esperto demais, velho Os caras usam as carcaças dos iPhone aí, ó Metem sei lá o que quiser pronto lá Vai fazer uma gambiarra lá e Faz um Frankenstein lá, velho E fica com Carcaça do iPhone E o sistema do Android, velho Compre, miserável Você vê Você não passa por isso Vai Eita Prejuízo, viu? Caralho, velho Ele é coisa de rir, não, velho Isso aí é foda, velho Se tem os gols, golpes desse jeito aí mesmo, velho Os caras pegam a carcaça do iPhone Bota lá Outras peças lá Faz um Frankenstein aí, ó Caralho, velho É foda, velho Na moral Relógio de pessoas normais Putz, velho O cara meteu a tomada, velho Relógio de pessoas que usam iPhone O cara meteu a tomada, velho Zoa demais Ai, ai Bando de pobres Bando de pobres Bando de pobres Eu sou pobre, mas eu tenho um iPhone 7 Plus e 5500 gigas Eu sou pobre, mas eu tenho um iPhone 11 Pro Max Ali atrás falta rebocar, mas eu tenho um iPhone O nome tá da SPC? Mas nós TEMOS iPhone É isso aí, galera Tem iPhone Vixi lá, velho Eu tenho 8 anos e tenho um iPhone 8 Plus Caralho, moleque de 8 anos e tenho um iPhone, velho E eu não tenho, caralho, velho Eu tenho 11 anos, tenho um iPhone 8 e um iPad É Porra, essa é rica, velho Aí pede Viu sem dinheiro, mas tem um iPhone 11 É Essa é mais rica ainda Muitas coisas pra pagar, mas tem um iPhone 11 É Que porra Eu tenho um iPhone 8 Ai, olha os caras reagindo lá no final, velho E vocês aí, galera Qual vocês preferem iPhone Ou Xiaomi Ou Motorola Digita aí nos comentários O que vocês gostam, hein Então é isso aí, hein Falou e até mais Boom